Rebote ofensivo e marcação forte, você tem mais poste de bola que permite ter volume maior. Ooooooooh! Que tocaço da Olevinha! Hora de braço. Menos de 10, um relógio, dois pontos de vantagem pro Flamengo. Ataque do Johnson, ação individual do Johnson, tocaço! Jairton Machado tá com a gente, Henrique Lucas, Luiz Sérgio. Nossa Senhora! E vem mais um! A luz, o Rachão, bate bola lá dentro, rouba dele novamente, o Cerrado roubando, contra-ataque, Sualison! Mais um lance, ó, primeiro errou aí, fez falta antes do esportivo, tentando segurar o Crescense, não foi marcado. Essa bola, o Crescense, tirou os dois pés. 90, 82, 48 segundos do relógio, o Derek deixa com o Ruivo na bandeja! Que tocaço do Márcio! Há vantagem de 6 pontos, faltando 2 e 22, pro final do terceiro período, o Alex. Olha o passe, não é bom, roubou o Crescense na velocidade, vai colocar mais 2 pontos, tocaço! Que tocaço em cima do Crescense! Ele foi com confiança, na velocidade, mas o Rachão tava ali pra obstruir o ataque. Fase do Alex, é muito forte. Complicado. Olha aí o contra-ataque do Bauru, é rápido, ligeiro, rasteiro, Mike, mete um toco! Rapaz! Cê tá de porquê que é isso? Da onde ele veio, gente? Eu não sei pra onde ele foi nesse intervalo. Ele veio de Marte! Vamos pra cima do Líder, Marcelão. Boa bola! Nossa, que toco! E aí o tocaço do Rafa pra cima do Arthur. Esmoralizante de toco, hein? Com vários ângulos pra você, ó! Fala aqui não, Arthur, você pode estar na sua casa em Brasília. Pro Paulistano. Poucos, olha! Olha que toco é esse! Olha o que o Mike fez com o Gui, irmão. Olha isso! O que que é isso, hein? Ó! O Gui veio pra botar no pôster, ele veio pra dar na cabeça do Mike, e o Mike falou, não, não. Sai! A bolha da vez é no Vlamir Marques. Essa bola iria pro Lucas Mariano, pegou bem o Gabriel Jaú contra-ataque, é super, hiper, ultra rápido pra equipe do Bauru, subiu! Veio lisa, escorregadia pra mão dele. Ó, tá vendo? Ficou! Arrumou o contra-ataque, você tá vendo o Gui deu dado? Arrumou o contra-ataque, você tá vendo o Gui deu dado? Arrumou o contra-ataque, você tá vendo o Gui deu dado? Arrumou o contra-ataque, você tá vendo o Gui deu dado? Arrumou o contra-ataque, você tá vendo o Gui deu dado? Arrumou o contra-ataque, você tá vendo o Gui deu dado?